Música Música Louvado seja nosso Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Você que desde a sua casa nos acompanha pela TV Grão Pará E você presente no Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro Sejamos acolhidos desde o nosso trabalho Para celebrar esta novena perpétua Que chega até nós com grande amor e devoção Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com alegria na voz e no coração Cantemos o nosso primeiro hino Nas palmas Com as mãos lá em cima Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Uma falsa imagem Estrela de paz Em nossa viagem Ventura nos dá Mais uma vez solta a tua voz Ave, 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 Maria Primeira oração Ó Mãe do Perpétuo Socorro Eis aqui aos vossos pés Um pobre pecador que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó Mãe de misericórdia Ó Mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois, também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que é minha vez de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria, socorrei-me Ó Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu perca o meu Deus Nestas Avemarias Te convido desde a tua casa Desde o nosso santuário A rezar de maneira especial pela nossa igreja Neste mês vocacional Pedindo que o Senhor continue a enviar Trabalhadores para as suas messes Sobretudo como consagrados e consagradas A vida religiosa Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor é convosco Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Nossa Senhora Socorro Mãe de Deus Mãe de Deus Nossa Senhora Senhora do perpétuo socorro Segunda oração Ó Mãe do perpétuo socorro Concedei-me a graça de invocar sempre O vosso nome poderosíssimo Pois é o nosso socorro durante a vida E a nossa salvação na ocasião da morte Ó Maria virgem dulcíssima e puríssima A aspiração de minha alma Ó minha soberana não tardeis em me socorrer Quando eu vos invocar Pois em todas as tentações que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei de vos invocar Repetindo sempre Ó Maria, ó Maria Que força, que ternura, que doçura Que confiança sente minha alma Quando pronuncio o vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por vos ter dado este nome tão doce Tão amável, tão santo Tão poderoso para o meu bem Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor Quero que o amor que vos dedico Me lembre sem cessar Que vos devo invocar Nesta ave marias Nós vamos rezar pedindo a saúde Talvez sejamos nós que desde a nossa casa Desde este santuário Estamos atravessando alguma enfermidade Ou viemos e estamos rezando por algum enfermo Apresentemos nossa enfermidade A enfermidade daquele que amamos A esta mãe querida E confiantes na sua poderosa intercessão Digamos com fé A ave maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A ave maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A ave maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Cura Senhor Pedindo com fé Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Vem aqui Ao vosso ventre Colocando a mão no teu coração Pede ao teu Deus Cura Senhor Vem aqui Cura Senhor Cura Senhor Sois a advogada Cura dos pecadores E os demônios E a graça de Deus E a graça de Deus E a graça de recorrer sempre a vós Agradecimentos E a graça de Deus E a graça de Deus A graça de Deus A graça de Deus E a graça de Deus do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém A minha vida é para ti Minha família Minha família é para ti Meu coração Meu coração é para ti Meus projetos Os meus projetos são para ti Com as mãos lá em cima Canta bonito Porque tu A vida Porque tu Porque tu Me destes o carinho Canta mais forte Ao teu Deus Na vida Porque tu Me deixo existir Porque tu Me deixes o carinho Me deixe amor Com Santo Afonso nós dizemos Santíssima Virgem Imaculada Maria minha mãe A voz que sois a mãe de meu Senhor A rainha do mundo A advogada A esperança O refúgio Dos pecadores Recorro hoje eu Que sou o mais miserável De todos Aos vossos pés Me prostro E vos dou graças Por todos os benefícios Que até agora Me tem desfeito Especialmente Por me haver deslivrado Do inferno Por mim tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo Servir-vos sempre E fazer Quanto possa Para que de todos Sejais Servida Em vós Depois de Jesus Ponho todas As minhas esperanças Toda a minha Salvação Aceitai-me Por vosso servo Que é por ele Para que de todos Ó mãe de misericórdia E já que sois Tão poderosa Para com Deus Livrai-me De todas As tentações Ou impetrai-me Forças Para vencê-las Até a morte A vós Suplico Verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós Espero Alcançar Uma boa morte Pelo amor Que tendes A Deus Vos rogo Que me ajudeis Sempre Mormente No último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me Virdes Já salvo No céu A bendizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda a eternidade Assim espero Assim seja Aleluia 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 O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Vós Senhor Naqueles dias Maria Partiu Para a região Montanhosa Dirigindo-se Apressadamente A uma Cidade Da Judeia Entrou Na casa De Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel Ouviu A saudação De Maria A criança Pulou No seu ventre E Isabel Ficou Cheia Do Espírito Santo Com um grande Grito Exclamou Bendita És tu Entre as Mulheres E bendito É o fruto Do teu Ventre Como posso Merecer Que a mãe Do meu Senhor Me venha Visitar Logo Que a tua Saudação Chegou Aos meus Olhos Aos meus Ouvidos A criança Pulou De alegria No meu Ventre Bem Aventurada Aquela Que acreditou Porque Será Cumprido O que o Senhor Lhe Prometeu Então Maria Disse A minha Alma Engrandece Ao Senhor E o meu Espírito Se alegra Em Deus Meu Salvador Porque Olhou Para a Humildade De sua Serva Doravante Todas As gerações Me chamarão Bem Aventurada Porque O Todo Poderoso Fez Grandes Coisas Em Meu Favor O Seu Nome É Santo E Sua Misericórdia Se Estende De geração Em geração A Todos Os Que O Respeitam Ele Mostrou A Força Do Seu Braço Despeçou Os Soberbos De Coração Derrubou Do Trono Os Poderosos E Elevou Os Humildes Encheu De Bens Os Famintos E Despediu Os Ricos De Mãos Vazias Socorreu Israel Meu Seu Servo Lembrando-se De Sua Misericórdia Conforme Prometer Aos Nossos Pais Em Favor De Abraão E De Sua Descendência Para Sempre Maria Ficou Três Meses Com Isabel Depois Voltou Para Casa Palavra Da Salvação Glória a Vós Senhor Podemos Sentar Um instante Queridos Irmãos Irmãs Você Que Desde A Sua Casa Nos Acompanha Pela TV Grão Pará Pelas Nossas Redes Sociais Rezamos Hoje A Luz Da Festa Que Celebramos No Domingo Da Assunção De Nossa Senhora Maria Foi Assunta Ao Céu Ou Conhecido Também Como A Festa Da Dormição De Nossa Senhora Quando Ela É Levada Em Corpo E Alma Para Junto Do Seu Filho Para Junto De Seu Deus Queridos Irmãos E Irmãs Celebrar Este Dogma Mariano Requer De Nós O Aumento Da Fé E Da Confiança Naquela Que Não Dorme Intercedendo Por Cada Um De Nós A Igreja Por Meio Dos Seus Santos É É Sábia É Sábia Afirmar Como Dizia Santo Afonso Tantas Vezes Em Seus Escritos Que Um Devoto De Maria Jamais Se Perde E Verdade É Que Mesmo Quando Nós Nos Esquecemos De Pedir A Sua Intercessão Mesmo Assim Ela Está Lá Intercedendo E Velando Por Cada Um De Nós Mesmo Na Hora Da Nossa Morte Como Nós Rezamos Tantas Vezes Nas Ave Marias Por Isso Ser Devoto De Maria Requer De Nós Uma Plena Convicção Do Seu Papel Na História Da Salvação Da Humanidade Maria Poderia Queridos Irmãos Muito Bem Depois De Ter Sido Chamada Pelo Anjo Gabriel Anunciada Que A Mãe Do Senhor Ela Poderia Ter Se Sentado E Dito Podem Me Servir Porque Você É Mãe De Deus Mas Não Duas Características Que Fazem De Maria Rainha Do Céu Aquela Que Tem Poder De Salvar Qualquer Alma Que Recorre A Ela Recorre Ao Seu Filho Jesus A Primeira É A Do Serviço Maria Mesmo Sabendo Que A Mãe De Deus Se Coloca A Precisa Exemplo Disso É O Que Acabamos De Ouvir Quando Soube Que Estava Grávida Soube Da Gravidez De Isabel Que Já Estava Na Velhice Que Que Ela Faz Atravessa A Região Montanhosa Da Judeia E Vai Ao Encontro De Isabel Para Poder Servir A Ela No Teu Tempo De Gravidez Ou Se Maria Hoje É Este Modelo Para A Igreja É Porque Ela Serviu E Como Boa Servidora Ela Convida A Sua Igreja Que Somos Nós A Continuarmos A Servir Não Adianta Rezarmos O Terço Não Adianta Termos Esta Ou Aquela Imagem De Nossa Senhora Se Ao Olharmos E Seguirmos Os Seus Ensinamentos Não Nos Colocamos A Serviço Uns Dos Outros Maria Se Tem Algo Que Ela Ensina É A Servir Por Isso Que A Sua Igreja A Igreja Do Seu Filho Ela Ordena Ministros Diáconos Para Se Colocar Ao Serviço Do Outro Mas Também Pelo Nosso Batismo Ela Nos Faz Servidores Do Seu Filho Jesus Uma Outra Característica Que Nós Tiramos De Nossa Senhora É A Da Humildade Maria Ficou Grande Diante Dos Homens Diante De Deus Porque Ela Se Fez Humilde E Quantas Vezes Falta Humildade Em Nós Falta Humildade Na Igreja Do Seu Filho Que É O Coração De Cada Um Dos Cristãos A Humildade De Maria Levou A Proclamar Este Hino Do Magnífico Quando Ela Diz Que A Sua Alma Engrandece O Senhor Porque Ele Olhando A Humildade Olhando A Pequenez Olhando A Miséria Dela Mesmo Assim Quis Realizar Nela O Seu Projeto Para Salvação Da Humanidade Por Isso Ela Declara Que O Nome De Deus É Santo Poderosa É A Sua Intercessão Porque Ele Eleva Os Humildes E Derruba Do Trono Aqueles Que Se Acham Melhores Do Que Os Outros Por Isso Queridos Irmãos Irmãs Não Deixemos Que Ninguém Fale Mal Da Nossa Mãe Digo Com Atrevimento Se Há Um Mal Que Nossos Irmãos Protestantes Não Todos Mas Muitos Deles Cometem De Vez Em Quando É Falar Mal De Nossa Senhora Duvidem De Quem Fala Mal Da Mãe De Jesus Porque Se A Pessoa É Capaz De Falar Mal Da Mãe De Jesus Pobre Da Mãe Dele O Que Seria Porque A Pessoa Que Tem Coragem De Falar Mal Da Mãe De Jesus Tem Coragem De Falar Mal Até De Deus Não Duvido Disso E Quando Alguém Fala Mal Da Mãe De Jesus Perto De Você Fale Mal Da Mãe Dele Para Ver Se Ele Vai Gostar Fale Faça Esse Teste Para Ver Se Ele Vai Gostar Se Ele Não Gostar E Você Diga Então Respeite A Mãe De Jesus Que Também É Minha Mãe Porque Às Vezes A Ignorância Nos Afasta De Deus E Quando Tenhamos Certeza Que Se Nós Falamos Mal Da Mãe De Jesus Nós Não Estamos Próximo De Deus É Ignorância De Quem Fala Da Mãe De Jesus Se Alguém Que Deu O Ventre Foi Capaz De Gerar Deus Meu Por isso Que Maria Tem Vários Títulos Que É Para Poder Chegar A Cada Pessoa Que Invoca O Seu Nome Não Importa O Título O Que Importa É Chamá-la De Mãe É Chamá-la De Nossa Senhora Não É Tua Senhora É Nossa Senhora Mãe De Deus Mãe Da Sua Igreja Aquela Que Não Nos Desampara E Eu Gosto Porque Acho Bonito Citar Esse Exemplo Maria É Aquela Como Nós Vemos Lá No Filme Do Alto Da Compadecida Quando João Grilo Clama Foi Mandado Foi Morto Estava Lá No Julgamento Pronto Para Ser Condenado O Diabo Estava Lambendo Os Beiços Para Levar O João Grilo Para O Inferno E O Que Ele Diz Ainda Tem Um Trunfo Na Mão Vala Nossa Senhora Mãe de Deus de Nazaré A Vaca Mansa Dá Leite A Braba Dá Quando Quer Já Fui Homem Fui Menino Só Me Falta Ser Mulher Vala Nossa Senhora Mãe de Deus de Nazaré Maria Vem Ao Encontro Daqueles Que Clamam Percebe O Sofrimento E Não Deixa Não Permite Nem Mesmo Que A Morte Tenha Última Palavra Na Vida Daquele Que A Ela Se Confiou Por Isso Sem Medo Com Coragem Clamemos Aquela Que Foi Mãe De Deus E Que Hoje Continua Sendo Mãe De Cada Um De Nós Hoje Nós A Chamamos Nesta Novena De Mãe Do Perpétuo Socorro Não Porque Ela É O Perpétuo Socorro Mas Porque Ela Nos Socorre E Nos Apresenta Ele Nosso Perpétuo Socorro Que Nunca Deixa Desamparado A Aquele Que Recorre A Ele Por Isso Tudo Com Jesus Nada Sem Maria Mais Forte Tudo Com Jesus Nada Sem Maria Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Ó Soberana Nossa Vós Sois O Nosso Refúgio Nosso Socorro Nas Necessidades E Tribulações Oremos Senhor Jesus Cristo Que Nos Destes Vossa Mãe Para Ser Mãe Nossa Sempre Pronta Para Nos Socorrer Concedei Nos Suplicamos Vos Que Implorando Assiduamente Sua Maternal Assistência Mereçamos Gozar Perpetuamente Do Fruto De Vossa Redenção Amém Você Que Está Em Casa Você Que Está Neste Santuário Na Casa Desta Mãe Querida Vamos Apresentar A Ela Nossas Fotografias Se Você Está Atravessando Alguma Enfermidade Apresenta O Teu Nome O Nome Daqueles Que Tu Amas E Vamos Pedir A Benção Da Saúde A Nossa Proteção Está No Nome Do Senhor Que Fez O Céu E A Terra Ouvi Senhor Nossa Oração E Chegue A Vós O Nosso Clamor O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Oremos Olhai Estes Vossos Servos Cujos Corpos Estão Prostrados Pela Enfermidade E Reconfortai As Almas Que Criastes Afim De Que Purificados Pelo Sofrimento Logo Se Sintam Restabelecidos Por Vossa Vontade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Jesus Cristo Esteja Ao Vosso Lado Para Vos Defender Amém Dentro De Vós Para Vos Conservar Amém Diante De Vós Para Vos Conduzir Amém Atrás De Vós Para Vos Guardar Amém Acima De Vós Para Vos Abençoar Amém Desça Sobre Vós Sobre A Vossa Família A Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Este É O Momento De Apresentarmos Ao Altar Do Senhor Os Nossos Objetos Objetos Religiosos Objetos De 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 Pessoal A Água Que Nós Temos Em Nossas Mãos Fotografias Carteiras Chaves Currículos Exames Tudo Aquilo Que Trouxemos Para Pedir A Benção E Desde A Nossa Casa Queremos Apresentar O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Oremos Deus Nosso Pai Ouvi Com Especial Atenção Esta Nossa Oração Nós Vos Pedimos Que Abençoeis E Santifiqueis Os Objetos Religiosos E De Estima Bem Como A Água Que Vossos Filhos Têm Em Suas Mãos Sirvam Lhes De Proteção E De Paz De Renovação E De Santificação E Todos Quanto Deles Se Servirem Tenham Sempre Saúde Do Corpo E Do Espírito Isso Nós Vos Pedimos Pela Intercessão De Maria Mãe Do Perpétuo Socorro Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Amém glória Jesus Na Oste Santo Que Se Consagra Sobre o Altar E Aos Nossos Os olhos se levantam para o Brasil abençoar. Deus santo, sagrado, amém, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Ao sublime sacramento, adoremos o seu altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplementos, os sentidos completar ao eterno. E a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos. Na trindade, eterno amor, ao Deus, um litrino, demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos. Ó Deus que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Isabel exclamou como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar Quando eu ouvi a tua saudação a criança pulou de alegria no meu ventre Hoje nós podemos dizer como posso merecer estar diante do meu Senhor Quando eu te vejo meu coração salta de alegria Porque com confiança Senhor nós sabemos que tu nos abençoa E exige que abençoados nós sejamos como Maria Abençoadores em teu amor Abençoadores em teu amor Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o divino Espírito Santo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua santa Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e seus santos, Nossa Senhora Mãe do perpétuo socorro, santo Afonso, com confiança digamos Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Querido irmão e irmã, muito obrigado por virem, por sempre amar esta mãe com toda a nossa força, obrigado a você que nos acompanhou pela nossa rede social, pela TV Grão Pará, que nos é patrocinada este horário que chega até a sua casa, pela Reina Farma, muito obrigado. Lembrando de passar na nossa livraria, conferir nossas novidades, no plantão do dízimo, tornar-se dizimista da casa da tua mãe, e aqueles que queiram receber a sagrada comunhão, podem dirigir-se a capela do Santíssimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a tua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Fiquemos e vamos em paz. E que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O bom de fazer parte da sua vizinhança é poder estar por perto sempre que você precisar. Nós somos a Reina Farma. Uma rede de farmácias para você poder contar sempre. Quando a saúde não estiver muito bem, quando a família for aumentar, ou quando ela já estiver grande. Para ajudar você a se cuidar mais e também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho. Reina Farma. Uma rede de farmácias genuinamente paraense. Mais próxima para cuidar bem de perto. Reina Farma. Uma rede de barnizade. Obrigado.